Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, Vinícius Júnior ganha manchetes na Espanha. Vinícius Júnior foi manchete em Madrid e é elogiado por Benzema. É um fenômeno, falo muito com ele, falou o atacante. O governador do Real Madrid. O atacante do Real Madrid é exaltado também pelo técnico Carlos Ancelotti. Jornal se rende ao jovem brasileiro e manda um recado para Mbappé. Benzema faz três gols e anotou uma assistência, mas o outro jogador culpou a maior parte das manchetes dos principais jornais espanhóis após a goleada por 5 a 2 sobre o Celta de Vigo. Vinícius Júnior fez o seu o quarto em quatro jogos e confirmou o seu melhor início da temporada no clube. Tanto que após mais uma boa atuação, até mesmo o camisa 9 se rendeu ao jovem brasileiro. É um fenômeno. É muito bom, eu falo muito com ele. Dou conselhos porque sei que ele está pensando. Ele nos ajuda muito. É um jogador muito importante, afirmou Benzema ao Monvistar. Vinícius Júnior foi destaque nos jornais pelo Brasil e Europa. Vamos ver aqui, ó. Globosport.com. Vinícius Júnior ganha manchetes e é elogiado por Benzema. A foto dele é abraçado com os jogadores do Real Madrid. Militão, a torcida aclamou Vinícius Júnior. Todo mundo queria sair na foto. Os principais jornais esportivos pelo mundo é o país. É o Bernabéu abraça Vinícius Júnior 5 a 2 no Celta de Vigo. O jornal marca a Vinícius Sele está poniendo una cara de bicho. Falando que o Vinícius Júnior está colocando medo nos adversários. Vinícius Júnior se diz que mandou um recado para Mbappé, que esteve muito perto de ser contratado pelo Real Madrid. Provavelmente para colocar o brasileiro no banco de reservas. O jornal ASU, um dos principais jornais esportivos da Espanha, aprovados e suspenso del Madrid. Vinícius manda um recado a Mbappé. Além do gol, cuja comemoração foi no meio da torcida de Santiago Bernabéu, Vinícius também sofreu o pênalti que originou ao quinto gol. E o nome gritado nas arquibancadas do estádio, que não recebia jogos do Real Madrid há 560 dias. Vinícius Júnior está fazendo o maior sucesso na Espanha. Parabéns ao brasileiro Vinícius Júnior. Tomara que ele tenha bastante sucesso como o Neymar teve no Barcelona. Estamos torcendo aqui para o brasileiro Vinícius Júnior, ex-Flamengo. É isso aí, um abraço a todos. Curta o vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.